Viper Mais uma noite vazia Tô tentando te esquecer Tu só complico minha vida Eu não consigo entender Enquanto a gente se envolvia Entre discussões e prazer O tempo passou E acabou sem perceber Desculpa ser tão imaturo É que meu ego fode tudo Tu sabe onde eu quero chegar E vou conseguir se a gente ficar junto Garota, eu te juro Que a gente vai dominar o mundo Mas só se você perdoar Todas as vezes que eu age nem pulso Mais uma dose no meu copo Se eu sumir eu juro que eu volto Tô querendo rodar o mundo Queria que tu viesse junto Mas se tu quiser eu te solto Melhor você decidir logo Que eu não vou ficar a vida toda aqui Tu já sabe como que eu jogo E nada nesse mundo pode me impedir Garota, para Pensa gata que se eu for sozinho Nosso lance acaba Esse cara Nem se compara Você não merece quem só te maltrata Entreguei de cara O meu coração Queria que você tivesse aqui Sentimentos que nunca passarão Mas deu a hora Tenho que partir Se eu te falar que eu sinto tua falta Será que você vai me ouvir? Não importa quanto tempo passa Eu juro que não te esqueci Eu juro que não te esqueci Eu juro que não te esqueci Eu juro que não te esqueci